Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo com uma convidada aqui, não é ao vivo, é presencialmente Rafaela Cavalcante, ela tá aqui comigo, ela também é super influenciadora digital, tem um canal super bacana que chama Zero Tabu e hoje a gente vai aqui conversar sobre prep, tudo que vocês quiserem saber tudo que vocês sempre me perguntam, tudo que a gente conversa no canal, mas dando enfoque aí especial pra mulherada, mulherada hétero, mulherada cis, ou enfim, pessoas com vagina, vamos lá aprender tudo sobre prep e não é por acaso que a Rafa tá aqui porque ela também é minha paciente, então vamos lá, eu sou Renata Beranger eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias, vou contar pra vocês como é que eu descobri a Rafa, é que ela não se lembra, mas há muito tempo atrás eu a vi numa festa que ela tava com um sobretudo preto, lindo, maravilhoso e eu fui lá, nossa que lindo, onde é que é, não sei o que e comecei a seguir ela. Então foi pessoalmente? Foi pessoalmente mas eu sei um tempinho. E aí depois eu tava vendo, comecei a seguir tudo, né, e eu acho que o jeito que você aborda essa questão do sexo e tudo é muito importante pra muita gente, né, que tem vergonhinha, que não quer falar e tudo e aí algum dia você tava falando alguma coisa de HIV e tudo e eu te perguntei, você faz prep? E aí você, poxa, eu tô querendo saber e tudo, aí eu falei, pronto. É isso e eu acho que assim, é uma maneira da gente conseguir levar informação pras pessoas. Porque muita gente precisa, muita gente quer, mas não sabe. Então, me conta um pouquinho assim, você já tinha ouvido falar? Ah, você já sabia? Alguém falou? É, eu como eu sigo vários canais que abordam mais o tema LGBT, eu quase não sigo canal que fala de sexo, por exemplo. Os que eu sigo são porque são meus amigos. A maioria dos canais que eu sigo fala de outros assuntos. Mas aí o pessoal mais assim, ou travesti ou gay, já fala disso de uma forma muito natural. E eu já tinha ouvido falar. Só que sempre quando eles iam falar relacionado a mulher cis, parecia que era um troço muito difícil de conseguir. Não imaginava que era tão simples. É só chegar lá e levar o meu pedido e pronto, sabe? E sempre tive essa impressão. Eu acho que a maioria das mulheres cis também tem essa impressão, que é um remédio só pra gay, vamos dizer assim. É. É porque lá no passado, era. Então assim, a gente conhece PrEP desde 2012, que começou nos Estados Unidos, há muito tempo. Aqui no Brasil começou em 2018. E antigamente, assim, nessa época, era realmente só pra homens que faziam sexo com homens ou quem era trans, né? Na verdade, quem era mulher trans. Que na verdade eles achavam que eram as pessoas que estavam mais vulneráveis. É, Terena não... Mais ou menos. É, mais ou menos, né? Mas, e aí tinha muita gente assim, tem muita mulher cis, que é... Enfim, acho que todo mundo tá acostumado com essa denominação, mas mulher cis, né? Eu sou mulher, eu tenho vagina e eu me vejo como mulher. Eu também posso estar sobre risco. Claro. Né? Então assim, a gente tava até conversando. Tem muita mulher casada que o homem vai, vai, trai, nananã, e acaba contaminando ela. Então, ainda bem que, assim, faz mais ou menos um ano que o Ministério da Saúde entendeu que, olha só, quem precisa é quem quer. Quem acha que, enfim, tá precisando. E mais recentemente, as pessoas a partir de 15 anos de idade, isso foi liberado, que antigamente era só a partir dos 18. Como se a gente transar só com 18 anos. Exatamente. Então, é bacana falar isso, porque se você tem 15 anos, por exemplo, você não precisa da autorização do seu pai, da sua mãe, nada. É só você ter um médico pra te acompanhar que tá tudo bem. Mas só... A gente tá partindo do princípio que as pessoas sabem o que é PrEP, né? É, já começou. Então... Mas vamos só explicar um pouquinho, então, assim, o que é a PrEP? PrEP é profilaxia pré-exposição. E, às vezes, as pessoas também não entendem esse termo. Pré-exposição, o que é isso? Profilaxia. Então, assim, profilaxia é quando você faz alguma coisa pra que a outra coisa não aconteça. Então, no caso aqui, você toma um remédio pra você não pegar o HIV. Né? Então, é isso que é a PrEP. E aí, você até falou, nossa, muita gente tá me perguntando, existe a PEP também, que é um nome muito parecido, mas é uma profilaxia pós-exposição. É quando tudo deu errado, você, enfim, foi transar com alguém, a camisinha estourou, você acordou no dia seguinte, não sabe o que aconteceu, você já teve exposição e aí você vai tomar o remédio, que são outros remédios, é outra coisa. Então, a PrEP é quando você tá lá programado, você tá querendo realmente não pegar o HIV. Então, acho que esse que é o mais importante disso tudo. E eu fiquei chocada, porque até quando eu postei que tava tomando a PrEP, pessoas da área da saúde chegaram pra mim e falaram, nossa, eu tive que tomar isso, porque uma vez a seringa, não sei o que, me furou e eu tive que tomar e eu fiquei com muito enjoo, não, não, não. Eu falei, você sabe que você não tomou a mesma coisa que eu tomei, né? Então, se a galera que trabalha ali naquela área não tá sabendo, imagina... É, quem precisa, né? Exato. E é isso, assim, não é porque é profissional de saúde que às vezes vai entender o que que é. Eu tenho colegas médicos que não sabem o que é PrEP. Você fala assim, não sabe. E quando fala, fala... Ah, mas então o que que é? Você tá querendo dar pra todo mundo e aí vai tomar o remédio? Eu tô... Sim. Exatamente. Mas, na verdade, sim. Ai, que saco, gente. E daí se a pessoa quiser dar pra todo mundo? Ele é o quê? Ele é pastor? Não, ele é médico. Ele não tem que dar pra não. É, exatamente. E, na verdade, assim, já começou errado porque tá julgando, mas não é isso, assim. Não é quer dar pra todo mundo ou não quer ou o que que é. Você quer é conseguir fazer um sexo tranquilo e não ficar nervoso, independente de quantas pessoas você quer fazer, do que que você quer fazer. Então, assim, é... Outra coisa que as pessoas perguntam, ah, então eu vou tomar PrEP e eu não preciso mais usar camisinha. Então, não entendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente fala hoje em prevenção combinada. O que que é prevenção combinada? É usar a camisinha quando puder ou quando der, quando quiser, né? A gente falava até antigamente da ditadura do látex, que todo mundo achava que, ó, o único tipo de prevenção é a camisinha. É camisinha interna ou externa? Tem que usar, tem que usar, tem que usar. E eu sempre falo que, olha, tem que usar, deve usar, mas não é a única coisa que a gente tem pra fazer. Então, a outra coisa é a PrEP. A outra coisa é você usar um lubrificante legal pra ter ali menos atrito, menos, menos, enfim, chance de, né? De ter algum sangramento, alguma coisa. É você fazer teste pras outras infecções, que também, né? Guanorreia, síndrome. Eu não quero ficar aqui falando, ai, pra, né, as pessoas ficarem com medo. Não é medo, é você entender o risco que você tem e você conseguir se prevenir, né? Ou então, ai, fiz sexo com alguém e, enfim, não usei PrEP, não usei camisinha, não usei nada. Aí, aí, você não vai fazer nada, só vai ficar desesperado? Não, vamos fazer os testes pra ver se você tem que tratar, pra que você não passe pra outra pessoa, né? Então, acaba que eu acho que quando a pessoa tá fazendo a PrEP, você consegue conversar e você consegue que ela entenda muito mais que, hoje em dia, assim, não é nem mais... Primeiro, não tem grupo de risco, né? Você tem um comportamento com risco maior e você, na verdade, quantas pessoas, com quantas pessoas você tem relação também não influencia. O negócio é assim, se você tem relação com uma pessoa só e você não faz nenhum tipo de profilaxia e você nem sabe o que que essa pessoa faz, na verdade, isso vai te dar um risco muito maior se você faz sexo com 500 mil pessoas, mas você usa PrEP, usa preservativo, se testa, então, assim, não é quantidade, né? Até porque eu acho que a maioria dos casos de mulheres cis que pegam HIV é sempre casadas, né? É, às vezes não, né? Às vezes é porque, assim, é o que a gente fala, ó, é lógico que quanto maior o número de pessoas, maior é a chance de você pegar, mas isso não quer dizer que, assim, que se eu sair com uma pessoa hoje e ele, às vezes, nem sabe, vamos supor, há um cara que nem sabe se tem HIV, que tem a carga viral lá em cima, às vezes eu posso ter relação com ele uma vez e pegar, e a outra tem, assim, nossa, com 100 pessoas diferentes e não pegou. É a roleta russa. É a roleta russa, então, assim, não tem isso, eu acho que, assim, nesse momento, no que a gente vive hoje, tudo é muito bom, que, assim, as pessoas estão mais liberadas, né? Se fala mais sobre isso, mas a gente também tem que pensar na nossa saúde, então, assim, eu converso muito isso, né, com os pacientes, não tem certo, não tem errado, se você quer fazer o que você quiser, você tá se sentindo bem com isso, é consensual, vamos entender qual é a maneira de você ficar o mais seguro possível. Não adianta eu falar pra você, falar, não, Rafa, olha só, não, do jeito que você faz não dá, você não pode mais transar com ninguém, não vai fazer nada, tem que escolher um por mês e tudo, cara, não funciona isso, né? E acontece bastante de médico ser assim, o que a gente faz? A gente mente. É, mas aí adianta. É isso mesmo, eu tenho parceiro só. A gente não mente. É só, vai, vou ficar discutindo com a pessoa, tentando convencer ela que, não vou, gente, eu também não volto mais, óbvio. Se eu sentir que eu vou no médico e rola um julgamento, eu já não volto mais. É, mas que tá certo. Eu não vou poder me abrir, eu não vou poder conseguir resolver as coisas que eu preciso resolver. Então, aí pra mim não adianta mais. E isso atrapalha, poxa, eu fui falar com um amigo meu, que é médico, inclusive, ele vai ver que esse vídeo vai ficar puto. Foi isso. Que eu ia tomar PrEP, bem antes de falar com você, que eu já estava pensando nisso, né? Aí ele, não, que não sei o que, já botei um aterror, que vai dar problema no seu fígado, porque eu, no caso ele trabalha com isso, né, que eu atendo um monte de gente que deu problema no fígado, que não sei o que, e tipo, mano, você tá botando um terror que nem é isso tudo, porque senão todo mundo que, por exemplo, tem HIV teria problema no fígado. Sim, exatamente. Porque tá se tratando com remédio. E isso é uma dúvida que as pessoas têm muito, né, os efeitos colaterais. É, então acho que você tá aqui pra dizer, né, mas é muito importante isso. A PrEP são dois remédios em um comprimido só, então você vai tomar o seu um comprimido uma vez por dia. Ele tem efeitos colaterais, assim, muito raramente. Aí você tá tomando há um mês quase e não sentiu nada. Então, assim, o tenofovir, que é um dos componentes, ele pode dar algum tipo de alteração renal. Que, na verdade, não é assim inicialmente. Não é você tomou um mês e vai entrar isso sem ser renal, vai pra diálise. Não é. Ou uma alteração no fígado, que às vezes é ali transitória e muito mais a longo prazo, alguma questão nos ossos. Por isso que a gente vai ver depois vitamina D e tudo, mas nada é super agudo. Então, assim, hoje em dia eu atendo muita gente, muitos pacientes no consultório de PrEP e eu nunca tive que suspender a profilaxia de ninguém por conta de efeito colateral. Isso, assim, é a minha, o meu dia a dia. Mas todos os estudos que a gente, né, isso não é da minha cabeça, não é da cabeça de ninguém. Tem estudos que avaliaram, assim, mais de 3 mil pacientes e tudo. E, assim, um ou dois tiveram que suspender por conta disso. Sim. Então, aí falam muito, olha, vai fazer PrEP e não pode beber. Vai fazer PrEP e não pode usar nenhum tipo de drogas. E não tem isso. A gente fala, olha, não vai mudar nada na sua vida. Você só tem que tomar o remédio ali. Não pode esquecer, principalmente para as mulheres, né? Que foi aquilo que a gente conversou. Para a mulherada, na verdade, quem tem vagina, você precisa tomar ali 7 dias. Então, você começa com os dois comprimidos, toma 7 dias e a partir daí que o negócio começa a funcionar mesmo. Esquecer um dia já não fica tão bom. Para os homens, é um pouquinho diferente, né? Se tomar 4 comprimidos, até tem uma funcionalidade ali muito grande, mas aí já é outra questão. Aí vai falar, vou tomar só 4 dias? Não, vai ter que tomar lá todo dia. Mas também não é tão difícil assim. É um comprimido uma vez ao dia. A dica que eu dou, gente, é botar alarme. Para quem toma anticoncepcional, já é muito fácil, porque a gente já faz isso, né? Botar alarme e tomar naquela hora. É, e aí toma junto. Toma junto, é o que eu faço. E aí outra coisa que me perguntam muito é isso. Ah, mas não vai atrapalhar o meu anticoncepcional? Não posso ficar grávida porque vai atrapalhar a absorção? Então, não tem isso. Isso é comprovado nos estudos direitinho. Você pode tomar os dois juntos, que não altera absolutamente em nada. Então, por que? Eu não entendo por que as pessoas não querem tomar. Porque se tem pouco, é feito colateral. Outra coisa, o remédio é dado no sistema público de saúde. É de graça, é de graça. É. Então, assim, tem atendimento. Quem não pode pagar um médico particular, quem não tem condições, vai lá no SUS. Às vezes só demora mais um pouquinho, mas vai ser atendido. Vai fazer os exames e vai receber a medicação sem problema nenhum. Agora, assim, ah, eu não quero ir no SUS de jeito nenhum. Pode comprar na farmácia. Então, até isso, assim, não tem porquê. E outra coisa que às vezes a gente fica triste é isso, de relatos de pessoas que foram até o posto de saúde, que passaram por médicos que se dizem trabalhar com, enfim, infecções sexualmente transmissíveis e as pessoas se sentem mal, se sentem julgadas e tudo. Então, assim, se você está aí, passou por algum médico que você não se sentiu bem, troca de médico. Troca de médico. Porque não dá, né? Não dá. A gente precisa ter uma comunicação aberta aqui e a minha opinião pessoal não importa. Eu posso achar isso, aquilo, aquilo. Quando eu sou a Renata Médica, eu não acho absolutamente nada. Eu estou aqui para te ajudar e para esclarecer suas dúvidas. Se você não fica à vontade, às vezes, assim, não é nem porque a pessoa falou alguma coisa, às vezes o santo não bate, né? Não acontece. E você fala, não consegui, não relaxei. Troca de médico, não tem problema nenhum. É isso. E também, uma outra coisa que o pessoal não sabe é a PrEP é uma coisa recente aqui no Brasil, mas é basicamente o mesmo remédio que as pessoas usam para o tratamento de HIV. Então, não é uma coisa recente. É. Então, esses estudos não são, tipo, recentes. Não, tem estudos antigos, tem estudos recentes, mas, assim, especificamente a PrEP, um deles a gente não usa aqui no Brasil para tratamento do HIV. Então, isso é outra coisa que me perguntam muito. Às vezes falam assim, ai, Renata, a pessoa me disse que, eu estou saindo, me disse que faz PrEP, mas está tomando dois comprimidos, ou toma um comprimido diferente do meu. Então, assim, é um pouquinho diferente, tem como você saber isso. Não que interesse aquilo que a gente já conversou também. Hoje em dia, a gente já sabe que quem tem HIV e tem carga viral indetectável, não transmite mais. Então, não é motivo para, enfim, para a pessoa ter que virar e falar, ai, eu tenho HIV, eu tenho que te contar antes de transar com você, porque... Não, acho, não aceio, os meus seguidores chegam e falam para mim, nossa, eu acho obrigação a pessoa falar. Eu não acho a mínima obrigação. Não, e, inclusive... Ele fica em choque quando eu falo isso. Mas você está certa, tem uma lei específica que fala que a pessoa não precisa, mas isso aí é muito antigo. Quando a gente não conhecia essa questão do intransmissível. Então, assim, quem tem HIV e tem carga viral indetectável, não vai passar nada. Normalmente transo com todo mundo achando que todo mundo tem HIV. Essa é a dica que eu dou para você. Isso. Todo mundo que eu transo, imagina. E se tivesse? Porque a pessoa não tem obrigação de me falar. Gente, a pessoa não tem um relacionamento comigo, não tem uma intimidade. Por que ela ia falar um troço desse? É igual, tipo, eu chegar e falar, menina, em 1990, você não sabe o que aconteceu comigo. Do nada, para uma pessoa que eu acabei de conhecer, isso não faz nem sentido. A pessoa vai para o swing, vai chegar para todo mundo, uma suruba. Então, galera, tem HIV. Não vai, gente. Pelo amor de Deus, vocês vivem num mundo da Disney. Não é possível. É, é. Então, a ágil é dessa forma. Vai transar, imagina que a pessoa tem HIV. É, e na verdade, assim, provavelmente, em algum momento, você ou a maioria das pessoas já transou com alguém que tem HIV. Verdade, já tem isso. Sabe? Então, assim, eu não sei ver que as pessoas ficam tão chocadas. E, assim, de novo, se a pessoa tem carga virada detectável, não vai te passar. E se você está preocupado com a sua saúde, você está fazendo a sua profilaxia para não pegar. Então, assim, não dependam do outro. Porque não dá, né? Não dá. E aí, a pessoa vai jurar de pé junto, vai dizer para você, não, não tenho nada. Ou então, sabe o que eu ouço muito falar? Não, mas olha só, ele fez o exame. Ou a pessoa fez o exame e eu vi lá e estava tudo negativo. Você também não pode confiar nisso. Porque tem a questão da janela imunológica, né? Então, assim, se eu fiz sexo com alguém hoje e eu peguei HIV hoje, se eu fizer o exame amanhã, vai dar negativo. Mas eu já estou transmitindo. Então, a janela imunológica, esse tempinho que leva para o exame ficar positivo, são 30 dias. Então, imagina, se eu tenho um exame e eu não faço PrEP, né? Quando você faz PrEP, isso muda. Mas, vamos lá, se eu faço meu exame hoje, não faço PrEP, não faço nada e dá negativo, o que eu posso dizer é que, ó, até 30 dias atrás eu não tinha nada. Se eu fiz alguma coisa, se eu tive alguma relação de risco dentro desses 30 dias, o meu exame ainda pode estar negativo. Então, também não adianta. A não ser que você tenha certeza que a pessoa não fez, não teve nenhuma relação ali que possa ter contraído. Pode botar um tempo de castidade, né? Eu recomendo, gente. Pois é, aí, né? Aí, ó. Mas tem, tem as possibilidades. Tem. Você tranca ela dentro de casa, tudo soltanto. Só conselho bom, gente. É. Não, que é impossível. Você pode estar casado com a pessoa, 50 anos, você não sabe, muitas vezes, o que que a pessoa vai fazer. Imagina alguém que você acabou de conhecer. É impossível. Então, sempre, se você quer se tratar, né? Tem que ser por você. É. Não confiando no outro. Nossa, meu Deus, as pessoas vivem na Disney. Não é possível. Não pode, não pode. Então, assim, façam seus exames outra coisa. Aí, o meu marido fez o exame lá dele e deu HIV negativo. Então, pô, beleza, eu não tenho. Não. Não. Você tem que fazer o seu exame. Porque também não é... Justamente por aquilo que a gente falou. Não é porque eu me expus 100 vezes que eu vou ter. Às vezes, você não tem. Então, assim, você tem que pensar por você. Independente se... Ai, nossa, eu sou casada há 8 anos. Nossa, confio cegamente em tudo. Não. Ele faz o exame dele e eu faço o meu. É, gente. Se puderem, os dois juntos, o exame, maravilhoso, já faz ali. Já tem certeza que ele não te deu o golpe, porque tem gente ainda que falsifica, né? Ah, mas não dá. Será? Não, só se for num papel, tipo, a galera imprime. É, só se mudar ali em cima. Mas, assim, no laboratório é super certinho, né? Sim, no laboratório é certinho. Você vê que eles colhem lá na hora e tudo bem. Então, não vai ver. Não vai trocar amostra nada. Mas, hoje em dia, com esses recursos... Não trocar amostra, eu digo assim, da pessoa ir sozinha no laboratório lá e fazer e falsificar depois, tipo, editando o negócio. Tem muita gente que faz isso também. É, muita gente não, gente. É porque eu penso no ser humano de uma forma que, olha, se por mim eu só conviverei com cachorro. Aí, é, por isso que eu amei seus cachorros. Ai, meu Deus. Porque, olha, é cada coisa que a gente vê que eu fico em choque, assim. Claro, eu sou rodeada de pessoas muito legais, porque eu tenho sorte. Mas, quando eu vejo relatos, assim, ó, de gente que tira a camisa escondida. Sim, tem muito isso. Então, assim... Isso nunca me aconteceu, cara. Mas, com as minhas amigas, várias já aconteceu. Inclusive, uma amiga minha começou a tomar PrEP depois que isso aconteceu com ela. Então, é isso que eu ia falar. Tem muitas mulheres que são, assim, já, né, mais da minha idade, tudo, que às vezes ficaram casadas, assim, 20 anos. E aí, só estava acostumada a ter relação com aquela pessoa e tudo. E aí, de repente, se separa. E aí, hoje em dia, o mundo novo e tudo e quer ter experiências e tudo. E, às vezes, aí, assim, na primeira vez fica nessa história. Ai, meu Deus. Mas, eu não sei. Eu acho que tirou. Eu não vi. E aí, você não consegue nem relaxar lá na hora e depois fica fazendo exames e tudo. Porque a gente não sente a diferença. Sim, sim. As pessoas que não têm vagina, não tem noção. A vagina não tem a sensibilidade... Pra saber se tem uma camisinha ali ou não, né? O clitório já tem essa sensibilidade. Então, não tem como a gente saber, a não ser que a gente coloque a mão, assim, vai ficar o tempo todo travadinha. É, aí não consegue relaxar, né? Então, é isso. Eu falo, não, tem que tomar. Tem que tomar. A mulherada tem que entender o que é isso. Eu acho que, assim, os homens que fazem sexo com homens são mais liberados, mais tranquilos. Sim, muito prático. Todo mundo fala. Não tem essa coisa. Mas, eu sinto que as mulheres ainda ficam, assim, meio... Eu percebo que no Grindr, inclusive, até no Grindr, pra quem não conhece o Grindr, é tipo o Tinder, só que o pessoal LGBT usa. A galera já põe lá, muitos, né, põem se é HIV positivo. Se faz prep, o que que é. Isso, e eu sinto que eles são muito mais práticos. Por que a gente não pode ser igual, gente? Facilita a vida. A pessoa já vai lá, bota no Tinder os teus fetiches, se você faz prep ou não, porque já facilita. Porque ninguém vai pro Tinder, às vezes acontece de casar, mas ninguém vai nessa intenção, né? A pessoa vai nessa intenção. Ah, faz vezes, acho que pode, né? Ah, acontece, mas eu acho que ninguém procura o marido no Tinder. Eu tô... Eu sou de outra época, assim. Você passa o negócio igual um aplicativo, gente. Tipo assim, vamos ver quem é o mais bonito, como se fosse realmente, sei lá, um catálogo de pessoas. É, mas eu acho que, assim, a mesma coisa. Se você vai pra uma balada, também as pessoas estão passando e você vai ali, né? Então... É, olhar, mas, enfim. Mas parece que as relações heterossexuais têm muito essa hipocrisia, né? Tipo, não é igual a galera... Nossa, qual o tamanho do seu pau? Você tem local. Normalmente no Grindr já é direto, assim. A normal. Nossa, no Tinder é uma enrolação, meu Deus do céu. Aí o cara vai lá e tem que prometer a mesma coisa, não sei o quê. Gente, seja mais direto que facilita a vida, entendeu? Eu amo que seja direto comigo, porque eu já falo se eu quero, se eu não quero. Já facilita a vida de todo mundo, ninguém perde tempo. E é isso. Maravilha. É verdade que sexo anal é muito mais perigoso pra pegar HIV do que sexo vaginal. Então, isso perguntam muito. Vamos lá. É se você não fizer da maneira correta. Se você vai fazer. Tem uma lubrificação adequada. E aí, pelo amor de Deus, gente, não usem óleo de coco durante relação a anal se você vai fazer com preservativo. Porque destrói o preservativo. Eu não sei quem lançou essa moda que muita gente fala. Então, assim... O ideal é que você use... O preservativo com o lubrificante ou à base de água ou à base de silicone. Mas lubrificou direitinho. Você não colocou pomada anestésica nem nada, porque isso... É, isso é o que eu faço. Assim, diminui a sua sensibilidade e a dor é uma... Tipo, é uma luz vermelha que não é pra doer. Então, assim, até fiz um vídeo muito legal com uma proctologista só falando de sexo anal. E ela deu várias dicas. Falou, ó, tá doendo, paro. Tem gente que faz sexo químico, né? Que tem os poppers que relaxam ali tudo. E às vezes as pessoas querem colocar umas coisas gigantes que pode machucar mesmo. Combaia. Combaia. Ó, cuidado. Então, assim, ó, pode colocar tudo que quiser. Mas, primeiro, acho que você tem que estar alerta, né? Não pode estar, enfim, sedado com nada. Muita lubrificação e vai com calma. É isso. Então, se você fizer dessa maneira e ainda com preservativo e tudo, a chance de pegar HIV é igual a se for um sexo vaginal, por exemplo. Mas a absorção ali do reto não é maior do que a absorção da vagina? É um pouco. É um pouco. Mas é por isso, assim, imagina, qualquer fissurinha, qualquer coisa... Ainda tem esse agravante. Ainda tem. Ainda dá uma fissura, né? Pois é. Então, comigo, mesmo eu fazendo direitinho, com bastante lubrificante, sempre dá uma leve cortadinha, assim. É, pode acontecer. Eu acho que, assim, ela até, essa médica até falou, olha, talvez se... porque todo mundo fica, ah, de quatro e aí você não tem ali tanta... não é você no comando. Então, talvez se fizer o contrário, tipo, sabe, você por cima, você consiga sentir ali melhor e tudo. Mas a ideia, assim, fazendo com preservativo, não vai acontecer. E usando PrEP também... Aí são duas coisas que eu sempre tive medo de, tipo, da camisinha rasgar no sexo anal. Porque eu faço muito mais sexo anal do que vaginal. Então, já tem esse terror que o negócio machuca, tem o negócio da absorção. E eu acho que esse foi o meu maior motivo, inclusive, pra começar a tomar PrEP. Não foi nem a quantidade de parceiro que eu tenho, mas esse motivo mesmo. É que eu acho que você consegue aproveitar melhor. Isso, eu fico mais tranquila. Assim, olha, pelo menos tudo que eu tenho pra fazer, eu tô fazendo. Só não vou me esquecer que tem as outras infecções, mas que são infecções que a gente consegue tratar. O HIV tem controle. Hoje em dia ninguém mais morre de HIV. Então, não tem mais aqui, que não é da sua época de novo, mas de Cazuza, Fred Mercury, né? Mas a gente lembra daquela imagem, né? De todo mundo magro e tudo. Hoje em dia não tem. Você não consegue ver na rua quem é HIV, quem vive com HIV e quem não vive com HIV. Não tem. Então, a questão das outras infecções, a gente consegue tratar. Mas tem a sífilis que tá aí, por aí. Tá espalhando, tá geral. Todo mundo tem sífilis. Eu falo, por que que todo mundo tem sífilis? Porque não é só pelo sexo vaginal ou anal. Às vezes até um beijo mais a calorosa, aquela pegação assim mais... E sexo oral passa. Então, às vezes chega... Aí vem aquilo que a gente tava conversando, né? Eu falo assim, ah não, então, tá bom. Todo sexo oral que eu fizer, eu vou usar preservativo. Na vida do dia a dia, assim, adianta eu falar pra você... Eu nunca parei isso, mas... Não, gente, eu não sou hipócrita. Olha só, Rafa, não pode, tá? A partir de agora você só vai fazer sexo oral com preservativo. Eu sempre falo, olha, vamos tentar, né? Tem aqueles de gostinho e tudo, mas... Não tem fez, já não dá, não dá. É muito ruim. Mas assim, então, aí pode acontecer? Pode. Pode. Porque às vezes você só tá lá pensando... Por isso que eu tô sempre fazendo exame, porque aí você acontece... É, aí pronto, vem o exame positivo, vai lá e tem tratamento. É isso. O resto também, então, HPV tem vacina, gonorreia tem tratamento, Clomídia tem Clomídia. Ah, aquele negócio que ele falou da... tem a vacina também que... Tem, tem a vacina. Então, existe uma vacina que é pra meningite B, então pra, né, uma infecção no sistema nervoso central, que as bactérias são muito diferentes, muito parecidas. E aí, os estudos mostraram que 40% ali, quando você toma uma vacina, você aumenta a sua... Na verdade, você diminui a sua chance em 40% de ter gonorreia. Muito legal isso. Então, poxa vida, 40% é bastante. Então, você faz, não vai ter meningite e ainda diminui a chance de você ter gonorreia. E a gente... a gente, né? Assim, o mundo tá testando uma outra profilaxia, que é um antibiótico que você toma, que aí, na verdade, você não pegaria sífilis, não pegaria... Meu sonho de princesa. É, clamídia, gonorréia, então, assim, ainda tá... Clamídia, esses dias. Gente, clamídia. Você já teve história com clamídia. Eu tive história com o menino que eu ficava, testou positivo pra clamídia, né? Simplesmente, eu fiquei tão doida da minha cabeça, eu fiquei só maluca, né? E a ansiedade, ela causa sintomas físicos. Eu comecei a ter todos os sintomas da clamídia. Começou a doer, tipo, pra fazer xixi. Enfim, dor, tipo, na cola do outro. Foi pronto, peguei, gente. Aí, eu fui lá na médica e tal, fazer. A médica, ela era tão maravilhosa, tão boa, que ela já viu na minha cara e falou, eu acho que isso aí é tudo psicológico, mas vamos fazer o exame? Só pra gente ficar tranquila, ter certeza. Aí, deu o exame negativo. Eu com todos os sintomas. Jurava que dava com comida. Mas, certeza, gente, passou. Ou eu passei pra ele. Minha preocupação, olha que loucura. Minha preocupação era eu ter passado. Tipo, me deu muita... Mas pode acontecer. Mas, eu acho assim, a melhor coisa é você contar. Eu sei que não é fácil, né? Geralmente, o que eu falo é o seguinte, traz pra consulta junto. Porque aí você vai lá, ameniza e tudo e explica o que é. Às vezes, é isso. Alguém chega pra você, ah, olha só, tô com sífilis. Vai lá e faz o teste, aí você, ah, já fica desesperado e tudo. E, na verdade, às vezes, a gente até trata antes. Esses dias, eu tive uma consulta, assim, era um paciente que teve relação com o outro. E aí, uma semana depois, ele vira e falou, olha, eu tô com sífilis. Eu acho que você deve testar. E aí, ele testou negativo. Só que você tem, de novo, a janela imunológica. Isso pode, às vezes... Isso vale pra todas as coisas? Pra todas. Pra todas. Sífilis é um pouquinho menos, mas ali 20 dias você já consegue ver. Mas ele falou, Renato, eu não quero esperar 20 dias aqui, ansioso, sem saber se eu tenho, se eu tenho, não é possível. Eu falei, ah, então a gente pode tratar. Como se fosse... Mesmo se não tiver. Não tem ódio, não tem problema nenhum. E aí, você tira aquilo ali da sua cabeça, porque é atrapalhado, né? Você ficar ali achando que tem alguma coisa e aí não vai transar com ninguém, porque pode passar e aí não sabe. Então, vira uma cadeia, às vezes, enorme ali de todo mundo... E dá um negócio... E até eu, que sou super tranquila, gente, com essas coisas, eu fiquei... Você, tipo, sentiu como é que era, assim. É, muito estranho. E eu me senti culpada como se, tipo, se eu tivesse passado pra ele, sabe? É, mas aí, olha só. Esse negócio da culpa também me fala, me questiona muito e tudo. Mas, quando duas pessoas... Vamos botar só duas, né? Mas é mais complicado da gente explicar. Mas duas pessoas, vamos lá. Querem fazer sexo sem preservativo. As duas estão juntas ali. Se uma passa pra outra, não é... Se você tivesse passado pra ele, não é, ai, só a culpa sua. É a culpa dele também, que resolveu fazer sexo com você, assim. Então, assim, e na verdade não é culpa, né, Lia? A responsabilidade é dos dois. É, eu não fiquei com raiva, velho, porque... É, ué, você não resolveu fazer... Não foi, não foi, não foi, não foi nada. É, é isso. Quando os dois... Quando as duas pessoas estão ali juntas, pode acontecer. Não tem jeito. Você tá sujeito e adianta. Fala, ah, é que ele dá por... Ih, não pode falar. Eu já falei 10 mil palavrões aqui. É, porque pro seu, acho que você vai ter que contar. Pro meu canal, é tipo, pode falar qualquer coisa que você quiser. Ah, então, né, vai xingar? Não vai. A responsabilidade é sua também. É isso. É, quando eu fui buscar o remédio lá no posto, eu fui bem tranquila, assim, porque eu sou bem cara de pau. Cheguei e falei, ah, eu vim buscar a prep, não sei o quê. Ah, mulher, travou. Travou? Não por preconceito. Eu senti que ela travou porque ela achou que era a Pepe e já vem aquela coisa do estupro na cabeça. Então, ela ficou, tipo, me tratando como se eu fosse uma coitada, assim. Tipo, olha, fica aí que eu vou lá. É prep mesmo? Você não tem certeza que não é prep? Eu vou lá perguntar. Aí ela pegou meu papel e foi lá dentro. Mas eu não senti um julgamento. Eu senti que ela ficou preocupada. Ficou preocupada. Aí quando ela viu que era prep, aí foi super tranquilo. Ah, tá, é prep mesmo. Vai lá, você vira aqui e pega ali, tipo, super tranquilo. E foi tranquilo. É, não teve nenhum tipo de julgamento. Muito pelo contrário. A moça que foi me entregar, ela falou que achou super legal. Porque a maioria das pessoas nem sabe que tem isso. E ela achou legal o pessoal começar a ir lá buscar. Porque ela ficava lá, tipo, moscando. Ai, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Vai lá, gente. Buscar o negócio. Vamos fazer a prep porque é realmente muito importante. E aí, assim, é isso, né? Você viu, é muito simples. É uma consulta que a gente conversa. Faz o exame. No primeiro mês, eles dão pra um mês só. E agora você vai voltar lá e vai dar pra quatro meses. Aí fica um tempo que eu vou voltar, já é meio mais tranquilo. Fica realmente mais tranquilo. Mas eu tenho pacientes que já sofreram preconceito, sim. As próprias pessoas da farmácia acham que tá muito ligada. Ah, a gente dá bagunça. Meu Deus do céu, né? Imagina se a pessoa tá lá, trabalhando com isso, vai questionar e tudo mais. Realmente acontece. E às vezes a pessoa não quer nem mais voltar. E aí fica, né? Com aquele estigma de, ai, meu Deus, eu vou lá, vão me maltratar e tudo. Mas pra quem, assim, tem muita vergonha, que não precisa ter, gente. Mas pra quem tem muita vergonha, pode comprar na farmácia também. Então, né? Não é tão caro assim. Na verdade, é entre 150 e 200 reais por mês. O ideal é que tenha acompanhamento médico. E outra coisa que eu também vejo muito é, assim, às vezes as pessoas vão pra festas e aí falam assim, Ah, vai ter PrEP na festa. Então, acha que pode tomar o comprimido na festa e aproveitar a festa e que vai tá, tipo, protegido. Não é assim. Então, assim, só lembrar... Tem a PrEP como anticoncepcional. Você toma um anticoncepcional, você tá protegido? Não tá. É. Você tem que tomar ali o mês inteiro certinho, né? No horário certo. Então, você pensando no... Facilita muito, né? Pensar dessa forma. Sim, sim. E a gente brinca e fala. Pela do dia seguinte, não é? É isso mesmo. Não é. Exatamente. É tipo um anticoncepcional pro HIV. Queria te agradecer muito, Rafa, por esse momento. Meu Deus, eu quero agradecer. Você falou bom a minha vida. Não, não. É. Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham informação, né? Eu não me incomodo se alguém chega lá no consultório com um diagnóstico de HIV e falar, olha, eu tinha como prevenir e tudo. Eu sei de tudo que aconteceu. Mas, assim, como médica, eu fico triste quando alguém chega lá com alguma infecção sexualmente transmissível, mas mais do HIV. E aí você fala de PrEP, fala de todas as possibilidades de prevenção e a pessoa nunca ouviu falar. Aí você fala assim, gente, eu acho que assim, a sociedade errou com essa pessoa. Ela deixou de se prevenir. Então, quando alguém vai no consultório e me procura e quer fazer PrEP, eu falo, ai, parabéns, porque você tá cuidando da sua vida. É isso. É isso. Vou deixar aqui os contatos da Rafa também. Sigam ela. O canal é maravilhoso. Zero tabu. Ela fala sobre tudo, né? Tudo. Se você tem dúvida... Eu desculpe a gente pelos palavrões. Não, desculpe nada. Não tem que pedir desculpa. É realmente, é muito bacana um jeito de falar de sexo. Como a gente deveria falar todo dia. Gente, sexo é fisiológico. O que é isso? É que nem você fazer cocô, xixi, comer. As pessoas fazem sexo. E não sei, tem esse pudorzinho de achar que não, que não pode, que tem que ser tudo velado, né? Um bando de, às vezes, de adolescente querendo cheio de vontade e acaba fazendo besteira porque ninguém nunca sentou e falou mesmo como é que é. A maioria das besteiras que eu fiz na minha vida foi na adolescência. Então, eu acho que já é o momento para realmente começar a se prevenir. E eu acho que as pessoas, assim, se olham para você e veem esse canal aberto de poder falar, poder conversar e poder, caramba, nossa, eu sempre senti isso e ela faz, e ela fez. Então, assim, isso é muito importante, né? É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Deixem aqui seus comentários, perguntem. O que perguntar aqui no canal, eu vou enviar para a Rafa. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.